E aí, condutores, já está na hora de você trocar a sua permissão para dirigir pela CNH definitiva? Então a gente vai dar um toque aqui, direitinho, como que você pode fazer, lugares que pode se encaminhar, tipo de documentação que tem que levar, e outra coisa, surgem algumas dúvidas, né? Quanto tempo ainda eu posso dirigir com a minha CNH vencida? E uma outra dúvida de muitas pessoas, né? Passou um mês, dois, três, um ano, dois anos, três anos, nunca foi lá requisitar trocar a CNH, vai pagar multa por isso? Então vamos lá. Olha, primeira coisa, tem que respeitar a data, a data da validade da permissão. Eu coloquei uma data aqui só para dar um exemplo para vocês. A data fictícia que eu coloquei aqui foi 28 de 12 de 2016. Data da primeira habilitação, 28 de 12 de 2015, foi o dia em que foi emitida a CNH. A partir desta data, 28 de 12 de 2015, quando der um ano, que vai ser dia 28 de 12 de 2016, você pode requisitar a troca da PPD pela CNH definitiva. Vejam bem, o CTB fala em um ano. Agora, antes, não. Não adianta ir lá para trocar no dia 27, que não vai dar certo. Entendeu? É quando completar um ano. O que que diz aqui? Quem pode encaminhar o pedido, a solicitação da sua CNH definitiva? Artigo 148 do CTB. A CNH será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média. Trocando em miúdos, você não pode cometer nenhuma infração grave. Você não pode cometer nenhuma infração gravíssima, avanço de sinal vermelho. Ou não pode ser reincidente em infração média. Não pode cometer duas infrações médias. Então, o seu limite para não perder a sua PPD e ter que fazer o processo todo de novo, é uma infração média. Percebam aqui que o código não fala em infração leve. Então, as pessoas costumam fazer assim. Infração média é cinco pontos. Então, se eu fizer infrações leves, eu não pego minha CNH definitiva. Não é por aí. O código só fala em infração grave, gravíssima e média. Ok? Infração média não vai contar para você perder ou não o direito de requisitar a sua CNH definitiva. Pode fazer onde? No DETRAN ou nas CIRETRANS, que são umas espécies de agências do DETRAN, nas cidades. Contratando o serviço de uma autoescola, que vai sair mais caro, ou diretamente no POUPATEMPO. Que documento que tem que levar? Original e cópia da PPD vencida. Comprovante de residência no próprio nome e com validade de 90 dias. Vejam bem, não é uma carta que chegou no seu endereço. Compreço é uma fatura de alguma coisa, de internet, TV a cabo, telefone, cartão de crédito. Fatura no seu nome. Quem não tem comprovante de residência no próprio nome, por exemplo, mora lá numa casa alugada, não tem nenhuma fatura no seu próprio nome. Não tem um comprovante de residência no nome, né? Tipo, fatura de água, de luz. Bom, aí o que é que faz? Faz uma declaração, declaração de residência. Mas tem que ir no cartório e reconhecer. E anexar o comprovante de residência do declarante. Por exemplo, você mora numa casa alugada. Não tem comprovante de residência no seu nome. Você pede para o dono da casa, aquele que alugou a casa para você, fazer um comprovante. Olha, tá aqui, preciso fazer essa declaração que eu moro nesse lugar. Faz para mim? Aí ele vai lá e faz. Eu, fulano de tal, aluguei a casa para esse rapaz, para essa moça aqui e estou comprovando que ele mora lá. Tem que anexar o comprovante de residência da pessoa que está declarando. Mesmo que ela não more no mesmo lugar que você. Não, no mesmo endereço de quem vai retirar a CNH. Aqui tem um modelo de declaração de residência. Vocês encontram aí com muita facilidade na internet. E no poupa-tempo. Olha só que bacana. Aqui em Santa Catarina a gente não tem poupa-tempo, mas vocês aí em São Paulo tem. E em outras capitais brasileiras. Pelo poupa-tempo, retirar a sua CNH, você vai pagar uma taxa para a CNH definitiva, de R$38,86. Aqui em Santa Catarina é de R$74,20. Então você entra no site do poupa-tempo, vai lá, se cadastra, faz o agendamento do atendimento, vê o horário. Pelo poupa-tempo tem cidades em São Paulo que saem até de um dia para o outro. Se você pede pelo correio, a média de espera é uma semana. Gente, muito importante. A validade da permissão para dirigir é de até 30 dias. Você só pode dirigir com ela até 30 dias com ela vencida. Por quê? A partir do dia que venceu a sua CNH, você vai dar a sua permissão para dirigir. A partir do dia que venceu a sua permissão para dirigir, você vai dar a entrada nessa documentação. E ela vai demorar um pouquinho para sair. Então como não se sabe ao certo o tamanho da demora, vamos dizer assim, A lei, o Código de Trânsito, estipulou prazo de 30 dias. É o mesmo prazo para quem está renovando a sua CNH. Não dirija se já passou esse prazo. Que vai cair tudo aqui no artigo 162 do CTB. Dirigir com validade da CNH vencida há mais de 30 dias. É infração gravíssima, multa, medida administrativa, recolhimento da carteira e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. E aquela pergunta que a gente lançou no começo lá, né? Se eu fiquei muito tempo, passei do tempo, um ano, dois, e nunca fui lá requisitar a minha CNH definitiva, vai ter problema? Vou ter que fazer o processo de novo? Não. Vai ter multa? Também não. É um direito seu de requisitar a sua CNH definitiva. Se você demorou dois meses, dois anos, cinco anos, não tem nada a ver. Só faça todo esse processo aqui, recolha a documentação, pegue a sua CNH e faça o encaminhamento. Numa boa, não vai ter multa, não. Se tiverem dúvidas, por favor, postem que eu respondo pra todo mundo. Deu uma atrasada nos vídeos aí pra postar, mas eu tô com muita aula, bastante aula, e o tempo tá curtinho. Mas já tô retomando. Tchau. 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 Tchau.